Olá, criança! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma explicação de conteúdo. Hoje na disciplina de Geografia, estamos no módulo 4, vamos trabalhar o tema atividades econômicas em nosso dia a dia. Isso mesmo, criança! Hoje vamos conhecer mais um pouquinho sobre as atividades econômicas em nosso dia a dia. Criança, todos os dias consumimos produtos que dependem de diferentes atividades econômicas. Por exemplo, criança, observe aí, nós temos a agricultura e a pecuária. A agricultura e a pecuária são atividades responsáveis pela produção de muitos produtos presentes em nosso dia a dia, principalmente os alimentos. Vamos conhecer um pouco sobre a agricultura. Criança, a agricultura é a prática de cultivar a terra para obter diferentes produtos. Produtos alimentícios, como feijão, frutas, verduras e legumes. Criança, a agricultura também produz outros materiais, como madeira e flores. Isso mesmo! Observe aí a lavoura de milho. Então, essa lavoura representa a agricultura. A pecuária consiste na criação de diferentes animais, como bois, vacas, porcos e frangos. Por meio da pecuária também são obtidos. Carne, ovos, couro, leite, lã, entre outros produtos de origem animal. Observem aí, criança, a criação de gado bovino. Essa criação está relacionada à pecuária. Criança, temos também o extrativismo. Guardem essa palavrinha na memória. Extrativismo. O extrativismo é a atividade econômica por meio da qual são extraídos diferentes materiais diretamente da natureza. O extrativismo é classificado em vegetal, mineral e animal. O extrativismo vegetal consiste na coleta de frutos, folhas, raízes, madeira e outros produtos de origem vegetal. Criança, esse tipo de extração ocorre em áreas de matas ou florestas nativas. Observem aí a extração de latex na Tailândia. Observem aí, criança. Temos também o extrativismo mineral. É a prática de retirar do solo diferentes tipos de minerais, como ferro, ouro, prata, granito, carvão, mineral e pedras preciosas. Por exemplo, diamante e esmeralda. Criança, observem aí a extração de ouro na guia Ana. Observem aí. Temos também o extrativismo animal. Consiste em coletar da natureza diferentes espécies animais. A pesca realizada em rios e mares é um exemplo, criança, desse tipo de extravismo. Observem aí a pesca realizada na Sérvia. Isso mesmo. Criança, agora você vai realizar a atividade de casa. Pegue seu livro didático no módulo 4. Você vai responder as questões das páginas 257 e 258. Combinado? Então, nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo à professora Maria José e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto